O especial Mulheres de Terezina vai mostrar um pouco do universo feminino nesses 160 anos da nossa capital. Nesta quinta-feira você vai conhecer histórias de mulheres que desbravaram caminhos, desafiaram regras e ajudaram a construir uma cidade melhor. É a TV Cidade Verde valorizando o passado, o presente e o futuro. Essa história você não pode perder. É nesta quinta, a uma da tarde. Mulheres de Terezina. Oferecimento Marco Informática. Notebook Dell você encontra aqui. Visual. Completa você. Clínica Santa Fé. Atendimento integral à mulher.